Quando o sol bate na janela do seu quarto Lembra e vê que o caminho é um só O que esperar se podemos começar tudo de novo Agora mesmo a humanidade é desumana Mas ainda temos chance Sol nasce pra todos, sol não sabe quem não quer Quando o sol bate na janela do seu quarto Lembra e vê que o caminho é um só Até bem pouco tempo atrás Poderíamos mudar o mundo Quem roubou nossa coragem Tudo é dor E toda dor Vem do desejo De não sentirmos dor Quando o sol bate na janela do seu quarto Lembra e vê E o caminho é um só E o caminho é um só Ei mãe, eu tenho uma guitarra elétrica Durante muito eu soube tudo o que eu queria ter Mas ei mãe, alguma coisa ficou pra trás Antigamente eu sabia exatamente o que fazer Ei mãe, tem uns amigos tocando comigo E eles são legais além do mais Não querem nem saber Mas agora lá fora Todo mundo é uma ilha Há ilhas e milhas e milhas de qualquer lugar Nessa terra de gigantes E você já ouvimos tudo isso antes A juventude é uma banda Numa propaganda de refrigerantes Ei mãe, já não esquenta a cabeça Durante muito tempo se foi só o que eu queria Se era só o que eu podia fazer Mas ei mãe, por mais que a gente cresça Há sempre alguma coisa que a gente não consegue fazer Por isso mãe, só mais claro que quando o sol tivesse posto E eu não quero ver meu rosto antes de anoitecer Pois agora lá fora Todo mundo é uma ilha Milhas e milhas e milhas e milhas e milhas De qualquer lugar Nessa terra de gigantes E vocês já ouvimos tudo isso antes A juventude é uma banda Uma propaganda de refrigerantes Ei mãe E aí 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 E aí